Em conformidade com o Decreto Distrital 40.388, 2020, Política de Governança Pública e Compliance no Poder Executivo do DF, é correto afirmar que cabe à Secretaria Executiva de Governança e Compliance da Casa Civil do Distrito Federal instituir, manter, monitorar e aprimorar sistema de gestão de riscos e controles internos com vistas à identificação, à avaliação, ao tratamento, ao monitoramento e à análise crítica de riscos que possam impactar a implementação da estratégia e a consecução dos objetivos do órgão ou entidade no cumprimento da sua missão institucional. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 17. Cabe à alta administração instituir, manter, monitorar e aprimorar sistema de gestão de riscos e controles internos com vistas à identificação, à avaliação, ao tratamento, ao monitoramento e à análise crítica de riscos que possam impactar a implementação da estratégia e a consecução dos objetivos do órgão ou entidade no cumprimento da sua missão institucional, observados os seguintes princípios.